Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Baster.com. Não deixe de clicar no curtir aqui embaixo e ativar as notificações para receber as nossas novidades. Baster é o Mendonça. Baster saí da CLT faz três anos, empresa a qual trabalhei 25 anos. Não contribui durante a minha saída. Se não vou esperar nada do governo, pago retroativo ou começo a contribuir comigo. Essa é uma decisão sua e não minha. A minha decisão é simples. Previdência. Privada não existe. Eu não sou obrigado a fazer, não faço. Qualquer uma. Pague o mínimo que puder dentro da lei. Não espere nada em troca. Acabou. Essa é a minha decisão. Agora você tem que tomar a sua. Tudo tudo na vida é assim. Você estuda, respira, decide e aí é que está o grande lance. Assume as consequências da sua decisão. Então, eu estou preparado para assumir as consequências de a vida toda ter contribuído com o mínimo dentro da lei. E me programei para não esperar nada em troca. Quando você, por outro lado, decidir que você quer contribuir, que você acredita nessas enganações do patrão, você paga x, o patrão dobra não sei o que, assuma as consequências da, de amanhã, ter a possibilidade de passar fome. Então, cada um decide. Agora mesmo, saiu a notícia que o patrão do governo, que contribuía igualmente, foi lá e tirou a parte que ele contribuía aí no fundo aí. Então, estuda, respira, decide e assume as consequências. Eu já decidi há muito tempo. Para mim, previdência é imposto. Pago o mínimo possível dentro da lei. E não espero nada em troca.